Salmo 70. Na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Salmo de Davi para o cantor Mor, para a lembrança. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem às costas cobertos de vergonha os que dizem, ha, ha. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Amém. Amém. Amém.